E aí galera, aqui quem fala é Light Yagami, tentando recuperar os 2 mil pontos na Steam. Cai contra outro Rha, Pitsarior, na Anatolia. Vou colocar bastante cara na card. Como é outro Rha, eu vou tentar fazer esse cara velho. Tem duas minas de ouro safe aqui. Dei uma errada nesse start, filho. Tinha que desligar o mousepad. Tinha que começar fazendo monumento, mas tranquilo. O cara é Rha, 1928. É forte. Colocar o farol para nem só a carne. A produção de carne pode até parar, sim. Viu, tem que ficar erguendo e abaixando os Viu. Para tentar equilibrar. Dar uma exploradinha com a carne já passou de 50 sem eu precisar mexer nos Viu. Então eu já vou começar a mandar os trabalhadores para o ouro. Antes de eu chegar aqui, já está com 50 lá. Então já está autossustentável. Enquanto não está autossustentável, tem que ficar fazendo assim, entregando o pouquinho que ele tem. Antes dele chegar no máximo da carne. Próximo trabalhador vai fazer a casinha. Tentar ajeitar melhor esses caras do ouro. Deu um lagzinho, deu um atrapalhado. Mas está um ajeitadinho já. Dividir os caras da carne. Os próximos que nascem já nascem pegando. Não. Estou meio travadinho. Não sei se a internet do cara está ruim. Ten, ten, ten. Ten, ten. Ten, ten. Eu vou atrasar bastante, é clássica. O cara deve ter ido mar. Eu não estou indo mar. Então vou dar para eu atrasar legal. Já vou para o próximo antes de acabar esse. Para não ficar perdendo muito tempo. Agora vou mandar todo mundo que eu tiver, os novos, tudo para o ouro. Aqui tem um pouco de frutinha. Aqui também tem frutinha. Esses dois vão para a lenha, só para eu ter o suficiente para o papo e careta. Tenho 100 e vou querer 120. Aqui tem um pouco de frutinha. Vou mandar um para construir mais casinhas. E aí Aqui tem um pouco de frutinha de frutinha. E aí Tem um pouco de frutinha de frutinha. Eu não acredito que o meu adversário vai esperar esse estratégio. Também não falo que é melhor estratégia. Mas Tô confiando que vai dar certo contra ele. A pontuação tá parecida. Acredito que ele deve tá upando já também. Só não acredito que ele tá indo baixo. Eu quero deixar as fazendas prontas. Foi pitar. Talvez vá 2 TC. Ele precisa... Ui Air... 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 Abre da sala. Como meus dois TC estão aqui, vou dar uma olhada se os dois dele estão num canto ou no outro. Deve tá ali no outro canto. Tentar pegar lenço que senti pra o parado. A CIDADE NO BRASIL 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 Antiou! Eníto. Eníto! Eníto! U, I, Air! EU, lorik. EU, lorik. Eníto! Os heinigas instalaram agora, Life. SWE bringtodermal! WASTRAP. Agora ele tá sem rocket, vou tirar pra fora. Dois Camelos e um Elefante. Sacerdote abençoando. Vai sair mais rápido. Vou até mudar, vou colocar o Faraó abençoando. Ele tá vindo o Camelo? O Camelo dele já tá pesado. Já vou até parar de fazer Elefante. O Camelo vai matar o Elefante com muita facilidade. Ele tem um TC só. Seleciono com Shift as duas construções. Ctrl 1. Agora tá ali. Aí eu aperto o 1. Já vou mandar pra cá. Segundo o TC dele. E vou partir. Tentar levar o TC dele aqui. Com sorte o Migdal dele tá aqui também. Ele pode usar a chuva, então eu tenho que usar a Lua um pouquinho antes. Se não ele usa a chuva pra bloquear o meu poder divino. Matar o Faraó. Ele tirou o Faraó. Matar o Faraó. Porque o Faraó mata os meus escravidos. Matei. Segui. 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 Segui pra destruir mais coisa dele. Tenho. Pô. Peguei. E nem para também. Eu posso ir. Falando por nós. Jorias. A Tatiara Os cameleiros tem que matar os sacerdotes, e aí finge matar as unidades militares, que esse finge é boa pra isso. O elefante também vou colocar pra destruir. Ó, minhas unidades estão nascendo aqui. Aperto o 1, mando elas pra cá. Vai vir até um escaravelho também. O cara tá com 0 TC já. Agora já vou tratando minha eco aqui. Colocando mais gente na carne. Vou colocar tudo nessa frutinha pra não se cruzarem ali. Derrubo o templo, porque o templo faz sacerdote, e só quem mata esse cara velho são sacerdotes. Vou botar o elefante pra derrubar a torre. Opa! Tá ligando mais um migdaw aí. Opa! Tá ligando mais um migdaw aí. Opa! Tá ligando mais um migdaw aí. Já vamos mudar tudo pra lá. Tentar não deixar ele erguer o migdaw. da uma olhada se ele não tá erguendo o TC também. Agora vou começar a pegar lenha. É, liguei o TC ali já. Vamos pra lá. Continua soltando esse cara velho. Agora vou fazer o mercado pra já pensar em mítica já. Próximo caminheiro que sair eu vou marcar o ouro aqui pra ficar de olho. É, aqui é uma briga perdida. Melhor já dar uma saída dali. Agora tá na hora de eu pegar a mítica. Vou parar de rodar camelo. Vou começar a rodar biga. Ainda vou soltar esse cara velho assim quando a proteção der. Vou colocar o farol pro ouro. Como ele foi água ele consegue se manter bem até. Tem que pegar a mítica logo. Ó, ele vai tentar pegar essa mina de ouro. Minas de ouro vai ser muito importante pra ele. Vamos ver como é a condição do lanceiro. Tá, médio. Acedendo voando a água ali. Furação. Né? Furação. Vou trazer uma espada e procurar minhas unidades ali. Agora vou começar a pegar os TC também. Atrair ele pra cá. 355, eita, caindo por causa das unidades. Tirar os escaravelhos de perto dos quadros. 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 Eu vou matar os padres, pra não dar problema pra esse cara vir. Quero perder uma unidade muito cara. Agora eu vou colocar esses aqui tudo na lenha. Que ele ta perdendo bastante unidade. 3 Efe 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 Não vou nem esperar o recurso chegar, vixi, mas a comida está muito barata, o farol vai chamar a atenção do cameleiro dele Grig, ele precisa de cair Vai? Vai? Ele também já ergueu os testes dele No почему é oейчас? Não dói Feche warm Me vai Desculpe Pelo in俺 Die Me a man Tuigns Eu 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 Ai Colocar mais gente no ouro Nessa mina aqui mesmo Fazer mais um vingador Começar a upar minhas unidades Mas eu quero soltar catapulto Então prioridade Vocês catapultos Opa, já vi ele e um vingador dele Vamos dar os dois vingadores Se ele vier com o Vio para matar o Vigdol Os catapultos Os vingadores vão agir Jogar o furacão aqui Lende já atinge os peões Quebra o circo O migdol Um bom ponto Se não quebrar o migdol O escaravelho termina Serviço É só matar o faraó Mas vai quebrar Olha lá Eles estão tentando matar as catapultas Com os peões Mas os vingadores fazem a limpa O vingador protege as catapultas aqui Agora ele pegou furacão também Já vou fazer o TC dele Não pode perder tempo E o vingador dele veio aqui Vou ter que mandar O meu também dá uma Reprodução de... Reprodução de... Tá muito baixa Reprodução de army Deve removal A Feação A Feação A Feação A Feação A Feação matar esse view e correr daqui tentar derrubar logo esse tc não vai cair o vingador derrubou todas as minhas catapultas derrubou meu tc ali certeza tem que matar os padres fugir com os caras velhos enquanto os padres estão tão vivos pelo jeito não vai cair meu terceiro meu terceiro não caiu mas ficou muito perto de cair agora tá um problema aqui aqui é Cata puta Não vai dar tempo do Não vai mais a pena fazer escaravelho Deve estar querendo fazer o Tc que era dele ali, eu tomei por alguns instantes Caramba, o jogo ta complicado, eu to sem mar né, se eu tivesse ido mar, talvez ficaria menos complicado Preciso baixar aqui, minha população ta baixa Não sei se ele ta erguendo o Tc, se ele tiver eu vou derrubá-lo Tá Ah, ele veio aqui Beleza, melhor ainda E saiu daqui, levou todo mundo pra lá Não conseguiu salvar o Tc E agora eu vou derrubar aqui Tc 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 Derrubei esse TC parar de soltar mercenário Apenas Apenas Garry Apenas Apenas Minha mesa de ouro eu vou ter que deixar pra lá, né, mas como eu tô levando tudo por aqui, vou erguer o TC, então eu não tô me preocupando tanto. Agora eu vou tentar spamar Vingador também. Ele derrubou o mercado, mas eu tenho esse mercado safe, que ele com certeza não sabe. Ele derrubou o mercado. Eu vou continuar pressionando ele aqui. Ele tem dois TC, mas tem pontuação maior do que a minha, porque ele tá no mar e eu tô sem mar. Vou parar um pouquinho aqui, vai dar um atraso, mas vou tentar upar meus arms, a falta de up tá me matando. Como eu tô fazendo o Vingador. Dá uma olhada lá que ele pode estar pegando ouro. Que ele não tá, vamos dar uma olhada no outro. Fechar o mercado dele. Fechar o mercado dele. Fechar o mercado dele, que ele não vai cair. Fechar o mercado dele. Como eu tô fazendo... Eu tô me Rowou. Fechar mais pessoas. Fechar tanto nesse quadro. Fechar mais fã. Você tem meio pouco quanto pro quadro. Sua boa hata aqui. O cara, né? O cara vê o cara soltando mercenário, assim. Hum, a caravana dele tá fazendo aqui também. Tem problema não. Interessante. Fechar a caravana dele. Terminar de pegar esse hashing juro. É, o cara já deu GG. Grande jogo. Pessoal, não se esquece de se inscrever no canal, deixar aqui do like, ativar o sininho. Falou.